Música 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 Essa gente já estou aqui na lavagem de Pedrão, lavagem mais estourada do Brasil Eu estou com o prefeito Soares, que vai falar um pouco com a gente Bom dia, que calor é esse prefeito? Bom dia aqui, é um prazer estar aqui mais um ano Nessa lavagem que a gente vem para homenagear nosso padroeiro O Sagrado Coração de Jesus E é uma felicidade muito grande Cada vez mais, em cada ano desse mandato nosso Nós conseguimos aumentar o número de público De pessoas que vêm do próprio município que mora fora E de outros municípios vizinhos que vêm prestigiar a nossa festa Que é uma festa bonita, uma festa bacana Para homenagear o nosso padroeiro, o Sagrado Coração de Jesus Eu gostaria de agradecer e parabenizar a cada pedronense E a cada visitante que veio Vamos brincar em paz Que a nossa festa é a festa da paz, do amor e do respeito com o próximo Com certeza, meu prefeito Mais um ano com o pé direito Lavagem, atração musical, edsit, chicana e mais uma galera massa Edsit, chicana e Ailton Santos Que é o nosso filho da terra Que também é muito parecida com o Silvano Sala E é só sucesso Sucesso, então a gente vai ficar até o fim da noite hoje Com certeza Hoje nós vamos sair no lixo Vamos sair no lixo Esse é o prefeito mais estourado da Bahia Balança que eu estou em Pedrão, rapaz Com o cara que está estourado Com o cara que está estourado da Bahia Com o cara que está estourado da Bahia Com o cara que está estourado da Bahia